Oito guia e oito, oito e oito na roda, queijo ojelo do Liberu, mandou-me inspirar. Ch수,ü aut долларов, mandou-me inspirar. Chiamoacy! Oito guia e oito, oito e oito na roda, queijo orão do Liberu, E o passado na história Que lhe negra o meu igual Só que lhe deixou no meio E o povo, cria o ex-vóra E o povo foi no igual Que lhe en ravando e contando Vamos! Solta-Negro é gol, pra cima deles sabemos Em exemplo de 81, com dois ingleses na roda 3 a 0 no Liverpool, ficou marcado na história E o Rio não deu igual, solta-Negro é gol E o Rio não deu igual, solta-Negro é gol O melhor campeão, o melhor campeão, eu gosto de 3 a 0 no Liverpool, ficou marcado na história E o Rio não deu igual, solta-Negro é gol E o Rio não deu igual, solta-Negro, solta-Negro Isso aqui é pra dentro E o país é caralho